Uma das perguntas que a gente mais recebe aqui no canal Alemanizando é a seguinte Eu recebi uma oferta de emprego pra trabalhar na Alemanha e querem me pagar X mil euros por ano Será que esse dinheiro vai ser suficiente pra sustentar minha família? Será? Mas essa é uma pergunta que não tem como a gente responder diretamente São muitas variáveis, a gente não te conhece A gente só conhece a nossa situação, então a gente conhece a realidade do Rodrigo, da Elissa, da Perogne e do Pastel Então assim, mais do que nunca, esse vídeo aqui não é a verdade absoluta O que a gente vai fazer pra tentar ajudar vocês a ter uma ideia de quanto se gasta na Alemanha É dizer pra vocês quanto a gente gasta É simplesmente um exemplo pra vocês verem mais ou menos quanto as coisas custam na Alemanha Antes da gente começar, só quero dizer pra você que esse vídeo aqui é muito baseado no conteúdo que tem no canal do Gurim London Então vá lá assistir o vídeo dele também, tá aqui no card E faz aí uma comparação, onde que é mais em conta viver, Berlim ou Londres? Então vamos começar pelo item que mais pesa no bolso, que é o aluguel Esse com certeza é o principal custo fixo que tu tem na tua vida, né? E é o tipo de preço que tá aumentando muito aqui em Berlim Existem várias leis que estão tentando ser passadas pra controlar um pouco o aumento dos preços Só que esse é o tipo de coisa que ainda tá em andamento, né? Então não dá pra confiar nisso, não dá pra contar com isso neste momento atual Obviamente é impossível dizer exatamente quanto custa o aluguel em Berlim Porque eles têm muitas variáveis, né? Casas, apartamentos, bairros, etc O que a gente vai fazer é dizer o quanto a gente paga de aluguel Então pra ser bem direto, a gente paga 500 euros num apartamento de 50 metros quadrados no centro de Berlim Atualmente isso é basicamente impossível A gente tá morando aqui nesse mesmo apartamento há 5 anos e o aluguel não aumentou, né? Hoje em dia, um apartamento mais ou menos na mesma região, no mesmo tamanho Vai ser entre 800 e 900 euros, né? Então o preço aí já aumentou bastante nos últimos 5 anos Já que o nosso aluguel é irreal para 2020, a gente vai deixar na descrição vários links de imobiliárias Pra você poder dar uma verificada, ver quantos são os preços de 2020 Um custo extra bem comum no Brasil é o condomínio, né? Só que o condomínio em si é um dos valores que está incluso neste aluguel que a gente já paga Então o aluguel, digamos assim, cru é 420 e a gente paga 80 do condomínio, digamos assim, né? É um valor meio que equivalente a isso Então nesses quinhas que eu citei já inclui, por exemplo, a coleta de lixo, a limpeza dos corredores As questões menores da manutenção do prédio Junto com o valor do aluguel, normalmente, né? A gente vai ter que pagar várias outras coisas pra viver numa casa também, né? As coisas mais comuns são eletricidade e gás Aqui a eletricidade e o gás, eles são cobrados de uma forma que é bem diferente do Brasil, eu acho Sim, com certeza Que normalmente a gente tem um valor fixo de cada uma dessas coisas, né? Um valor pra casa Que a gente vai pagar mensalmente sempre a mesma coisa E no final do ano, eles vão medir e ver se a gente realmente gastou mais ou menos aquilo ali, né? Ou mais ou menos E se a gente gastou mais pro ano que vem, a gente vai ter um aumento nessa taxa fixa E a gente tem que pagar essa diferença E se a gente gastou menos do que a gente pagou, a gente vai receber dinheiro de volta É um pouco confuso? Talvez Eu acho prático porque daí a gente sabe exatamente quanto custa mês a mês Só tem que ter uma poupancinha aí que caso você gastou mais, né? No ano, tem que pagar Mas às vezes você vai receber um dinheiro de volta no final do ano, então é bem gostoso Então pra vocês terem uma ideia, pra gente colocar aqui no nosso cálculo Nós, hoje, em 2020, mensalmente estamos pagando 92,70 de eletricidade E esse valor já foi reajustado algumas vezes aí ao longo dos anos A gente já recebeu dinheiro de volta e a gente já teve que pagar mais Então é bem variável E aqui na nossa casa, a gente tem tanto o aquecimento quanto o fogão a gás Não é uma coisa tão comum, aliás, é bem incomum Mas a gente tem E isso significa, então, que mensalmente a gente paga 19 euros de gás Então o aquecimento normalmente a gente usa aqui em casa, sei lá, dois meses no ano Mais ou menos E o fogão a gente usa todos os dias E normalmente, então, pra você ter uma ideia Você não vai ter, provavelmente, essas coisas a gás Você vai ter o aquecimento central Que pelo que eu pesquisei, pelo que eu perguntei Também custa mais ou menos isso 19, 20 euros por mês Mas aí sempre vai depender de quanto você gás Se você vai deixar de outubro ou abril o aquecimento ligado Obviamente vai ser muito mais caro Outro custo que é mais ou menos fixo, mas com certeza é um custo que é essencial pra vida É a alimentação, né? Que é o tipo de coisa que tu vai fazer várias vezes por dia E é o que tu vai ter que gastar dinheiro com isso E também é altamente dependente de quem está comendo Quem está produzindo comida, quem está consumindo A gente, por exemplo, gosta muito de cozinhar A gente cozinha quase todas as nossas refeições A gente tem outros vídeos falando sobre isso Então tem vídeos que a gente fala sobre quanto custa a alimentação Quanto custa os produtos de higiene e limpeza Se você quiser dar uma olhada um pouco mais profunda sobre esses preços A gente gasta aí por volta de uns 50 euros por semana em mercado Então isso daria o quê? Uns 200 euros por mês, mais ou menos Quando a gente se mudou pra cá A gente só comprava coisas marca própria Segurava bastante aí em comprar alguns produtos de mais alta qualidade Eu não comprava carnes melhores, por exemplo Que hoje em dia eu até consigo de vez em quando Ou quero gastar nisso Eu não consigo de vez em quando eu ia dar uma esmola Pelo amor de Deus É, é o que a gente gastava quando a gente se mudou pra cá Uns 30 por semana, sabe? Dá pra gastar bem pouco Porque tem muitos produtos marca própria, especialmente Que são muito baratos Mas daí se tu vai aumentando um pouco o nível Vai comprando coisas melhores Aí o preço vai aumentando aos poucos Então digamos que esse é o tipo de coisa que o céu limite Lembrando que a gente cozinha O que significa que dificilmente a gente compra alimentos processados Prontos, coisas assim que vão ser mais caras E a gente dificilmente compra, sei lá Doces e coisas fantásticas e tal E blá 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 Né, se vocês abrirem a nossa geladeira tem um monte de ingredientes Né, então por isso que a gente gasta tão pouco Né, as pessoas ficam impressionadas Mas é por isso Um próximo tópico importante é o transporte E aqui a gente especificamente usa Exclusivamente o transporte público de Berlim E as nossas pernas, né A gente não usa outras coisas O valor do transporte público ele varia muito Porque existem muitos tipos de tickets diferentes Né, mensal, anual, diário Zona A, B, C, enfim Mas a gente tem o ticket anual Que a gente paga à vista Né, se você pagar em 12 vezes também o valor fica diferenciado Mas a gente paga à vista E esse ticket ele cobre todo o transporte dentro de Berlim A, B, ônibus, bonde, trens dentro da cidade Balsa, tudo E ele custa 728 euros por pessoa por ano Se a gente vai estar fazendo aqui esse vídeo com os nossos gastos mensais Eu vou ter que dividir 728 por 12 Que dá 60 euros por mês por pessoa Que dá 120 euros por mês de transporte público que a gente gasta A grande vantagem de comprar o ticket anual É que ele vai sair muito mais barato Né, então se tu pegar o ticket mensal Todos os meses, né, 12 vezes Vai estar pagando 12 vezes de 84 euros Que é o preço do ticket mensal E isso dá 1.008 euros no ano E a gente paga 728 Ou seja, a gente tem um desconto anual de 280 euros Que dá mais do que 3 meses de transporte público de graça Nesse desconto aí Porque a gente paga anual Então vale super a pena Outros gastos fixos que a gente tem são com comunicação, né Então temos a internet Que ela custa 38,98 por mês A gente tem uma internet aqui de 100 mega de download e 50 de upload Que é ok, né A gente mora num prédio antigo, então é o máximo que dá, infelizmente, né E também no celular a gente paga 36,50 a cada um Pra ter o plano ilimitado Com chamada, SMS que a gente nem usa, né Mas pelo menos também tem ali o 4G ilimitado, né Isso é uma vantagem grande A gente paga no total 73 nós dois de celular Outro valor que tem aí em questão de entretenimento, né Digital é o Netflix Que a gente paga 11,99 por mês Um outro gasto que a gente especificamente tem E a gente vai colocar na lista porque é um gasto fixo nosso São os gatos Eu não sei se é pirogue que tá aparecendo, acho que não Mas aqui temos uma pirogue, lá tem um pastel Vocês não tão vendo Mas a gente já fez um vídeo especificamente sobre os bichanos E nesse vídeo a gente debulha bem certinho os gastos com eles E a gente chegou à conclusão que num mês normal A gente gasta 25 euros pros dois Com ração e comidinhas e a areia de gato Então tá aí no nosso cálculo mais 25 euros E aí o nosso último gasto mensal fixo, né Que todo mês é basicamente a mesma coisa É um gasto bem alemanizado Que é o pacote de seguros, né Poucas coisas são mais alemanizadas do que ter um pacote de seguros Então a gente foi no banco e a gente contratou lá o pacote deles com quatro A gente tem o seguro de advogados, o seguro de responsabilidade civil Um seguro pra doenças graves e acidentes graves E a gente tem também o seguro da casa, né Se pegar fogo, se roubar e tudo mais E todos esses quatro seguros juntos por mês A gente paga 93 euros com 15 centavos 15 centavos Então com gastos fixos mensais praticamente iguais todos os meses A gente tem aqui, né Nós dois e dois gatos 1.173 euros com 82 centavos todos os meses Então esses são os valores fixos Que inclusive a gente olhou no extrato bancário mesmo Pra verificar eles certinho, né Pra compartilhar com vocês Uma coisa que a gente não incluiu foi, por exemplo, as deduções de imposto Que são fixas, que estão na folha de pagamento Porém isso é uma coisa que varia muito Porque depende muito da tua classe tributária São outros fatores que a gente achou meio complicado E também não faz sentido Porque se é diretamente ligado ao quanto tu ganha Tu não vai ganhar exatamente igual ao que a gente ganha Então a gente não incluiu isso aí também E justamente por não ter incluído isso A gente acabou não incluindo o imposto do seguro-saúde Que também já é deduzido direto da folha de pagamento Então a gente tem seguro-saúde normal da Alemanha Porém a gente não colocou aqui o preço Porque também é diretamente ligado ao quanto tu ganha Mas assim, tem em mente que o imposto aqui na Alemanha existe Mas a vida não é fixa A vida não é só isso Não é só sobreviver A vida é vida, é viver Então é entretenimento, é diversão Então a gente vai também compartilhar com vocês Mais ou menos quanto a gente gasta em entretenimento e tudo mais Pra vocês terem também uma ideia Uma coisa que a gente gosta de fazer, por exemplo, é comer fora Digamos que a gente vai duas vezes por semana Uma delas vai custar 20 euros pra nós dois Que é quando a gente vai no kebab Quando a gente vai no burger, num lugarzinho mais simples Aí vai ser 20 euros pra nós dois E depois uma refeição um pouco mais elaborada Um restaurante um pouco mais bacaninha Vai lá dar uns 30 pra nós dois Isso já é um restaurante com uma faixa mais tranquila Tem restaurante muito mais caro Mas a gente gosta também de ir num lugar humilde Então dá pra calcular que a gente gasta aí 50 euros por semana em restaurante Que daria uns 200 Isso em situações normais, né? Hoje em dia a gente não tem ido tantas vezes em restaurante Infelizmente Uma outra coisa que já não tá tão normal é ir no bar, né? Que antes da pandemia a gente ia no bar, né? Semanalmente, às vezes duas vezes por semana e tudo mais Agora a gente não faz tanto isso Normalmente quando a gente sai pra beber com os amigos A gente vai em espete E recentemente aí o Rodrigo já explicou pra vocês no outro vídeo O que é um espete Que é basicamente um quiosque Que vende álcool E aí a gente pega e bebe na frente Na rua, no parque, na beira do rio A gente bebe na rua justamente por causa do vírus, né? Então com isso fica muito mais barato do que beber em bar Então eu arredondei aqui É impossível saber Mas vamos dizer que a gente gasta 35 euros com cerveja Pra nós dois por mês, tá? Só pra ter uma ideia Uma outra coisa que a gente gostava muito de fazer, né? Que parou É ir no cinema, né? Mas a gente ia bastante Dá pra dizer que a gente ia praticamente uma vez por mês E o preço era ao redor de 15 euros por pessoa Duas pessoas, 30 euros por mês Já colocamos aí na tabela também 30 euros por mês em cinema Vou colocar aqui também outros 30 euros Pra, sei lá, algum evento que aparece, né? A gente não sabe Festa, aniversário, como um presentinho Sei lá, só um valorzinho, assim, né? Porque é o tipo da coisa que não tem como prever, né? Esse mês agora, setembro, teve 72 aniversários A gente gastou aí, sei lá, uns 200 euros só em aniversário e presente Não tem como saber Então claro que esses são valores meio por cima Mas eu acho que eles fazem sentido E o total do entretenimento Deu uns 295 euros para nós dois por mês Isso que a gente colocou na nossa tabelinha A gente não tem outros gastos fixos ou espontâneos Porque a gente não é tão consumista, né? Bastante gente notou no vídeo que saiu do Japão Que é um vídeo que, na verdade, foi gravado 3 anos atrás Que eu tô com uma camiseta, aquela do Mario Que eu uso até hoje, né? Na verdade, eu ainda tenho a camiseta que eu usei no primeiro vídeo, por exemplo A gente cuida bem das coisas E se elas são de boas qualidades, elas vão durando E daí acaba que a gente não precisa comprar novas, né? Então a gente acaba não sendo tão consumista, assim De ficar comprando roupinha ou gadgets também muito, assim A gente tenta manter as coisas, sabe? Em vez de ficar comprando coisas novas o tempo inteiro Então o total aí desses valores que a gente anunciou pra vocês Deu 1.468,82 Dá pra renovar pra 1.500 por mês Seriam os nossos gastos que incluem não apenas os gastos fixos Mas também vida, né? Diversão, entretenimento, bebida, comida, restaurante, assim Não é um sofrimento, né? Exato, a gente não tá faltando nada com esse valor Esse valor, né? 1.500 mais ou menos por mês Vezes 12 Dá 18 mil euros no ano E normalmente quando vocês vêm perguntar se o salário que foi oferecido é bom ou não é Esse salário é muito maior do que 18 mil euros por ano Porque normalmente é a galera das startups, né? Que tá recebendo ofertas de trabalho E normalmente essa galera recebe um salário bem acima da média aqui da cidade Então assim Ah, meu marido recebeu uma oferta de 70 mil euros Será que dá pra viver? Dá? Dá e sobra Agora que a gente já estabeleceu aí mais ou menos quanto a gente gasta E já estabelecemos também que um salário de programador dá pra viver muito bem A gente gostaria de fazer um cálculo mental de como seria viver com o salário mínimo E a gente só gostaria de deixar bem claro que na verdade o salário mínimo, né? Ele foi estabelecido uns anos atrás Mas se tu tá ganhando o mínimo, na verdade é um lugar meio ruim que você está Porque levando em conta que até o McDonald's paga acima do mínimo Quem paga o mínimo é porque... Patrão ruim É, patrão ruim, sabe? Não cai nessa Porque o mínimo hoje em dia, inclusive, está 9,35 por hora, né? Ele tem esse cálculo por hora Mas é bem comum achar por 10 euros ou mais por hora Mas considerando que você ganha, né? O salário mínimo de 2020 que é 9,35 Trabalha num período integral Que é umas 40 horas por semana tradicionalmente Vai dar 1.496 euros por mês bruto Antes dos impostos E a gente gostaria também de lembrar que não adianta converter para o real, né? Porque esse valor em real hoje em dia vai dar bastante, né? Vai dar muitos reais Só que os custos aqui na Alemanha são em euros Então tu vai acabar, né? Gastando em euros Então não faz sentido ficar convertendo na cabeça Por mais que o número pareça bonito quando convertido Nesse caso aqui especificamente Como a gente está trabalhando com o valor certo, né? Esses 1.400 que a gente está colocando como salário mínimo médio A gente vai estar trabalhando com um orçamento bem baixo Então a gente vai precisar considerar os impostos também nesse cálculo E eu calculei aqui pra vocês Porque existem calculadoras de imposto, né? Online E aí, assim A taxação, ela varia muito Como a gente já falou antes, né? Ela vai variar se tu é casado ou não Se tu tem filho ou não Quanto que tu ganha Várias coisas Mas eu imaginei aqui uma pessoa solteira Que não tem filhos Que ganha o salário mínimo E que não tem religião, né? Porque tem o imposto da religião que a gente já explicou Nesse cenário Uma pessoa que ganha 1.400 euros por mês Vai pagar 20% de impostos Então, no final das contas Essa pessoa vai ganhar 1.200 por mês Depois dos impostos E aí sim, né? Como a gente começou antes com a moradia A gente faz de novo E uma pessoa que ganha 1.200 euros de salário hoje Essa pessoa não vai poder arcar com um apartamento inteiro Provavelmente, né? Como a gente falou Hoje em dia tá 900 euros ou mais, né? Então a gente vai imaginar que essa pessoa Provavelmente vai morar num apartamento compartilhado A gente não tem experiência de morar em apartamento compartilhado A gente só morou em apartamentos próprios, né? Mas pesquisando, a gente viu que hoje em dia Um quarto está por 500 euros, né? É possível achar por menos Se tu for olhar mais longe do centro da cidade, né? Também a qualidade dos móveis que tem dentro Mas costuma ter também, pelo menos Os móveis inclusos no quarto Isso já é uma pequena vantagem Então é meio absurdo pagar tudo isso por um quarto, né? Ainda mais considerando o que a gente paga Mas tem que considerar também Que pelo menos já vai estar incluso também Eletricidade, aquecimento, né? Internet Internet Todas essas questões do lar já estarão inclusas No pagamento aí do apartamento compartilhado Então a gente já tem muitos dos gastos base Já completos nesse valor Então a gente fez aqui uma simulação mental Digamos assim, né? Imaginamos Que a pessoa ia gastar 100 euros de supermercado 60 de transporte 35 de celular Ia ter ali os 12 euros da Netflix, né? Pra ficar sempre atento das novidades e tudo mais E dá pra separar uns 100 euros de lazer Né? Uma coisa mais casual, né? Vai no parque, tomar uma cervejinha Vai num restaurante Aqui e ali e tal Então nesse caso hipotético Que criamos aqui Que inventamos esse ser humaninho Que tá ganhando esse dinheiro Que tá gastando essa grana Ele tá gastando então 806 euros com 99 centavos Tirados do líquido de 1.200 Fica apertado, né? Mas dá até pra juntar uma graninha ali Ou até gastar um pouco mais E algumas outras coisas Né? Uma diversão 400 euros Já comprou um Playstation novo, por exemplo Dá Não é confortável E aí com isso eu já quero dizer também Não venha pra Alemanha Pensando em ganhar o salário mínimo, né? Aqui, às vezes a gente recebe Esse tipo de pergunta também Pra vir ilegal E trabalhar com empregos assim Né? Obscuros e tudo mais Não façam isso É impossível Bora, ilegal aqui na Alemanha Tem tanta burocracia Que você não vai conseguir viver Né? Você vai ser simplesmente Uma pessoa que vive À margem da sociedade E a gente não recomenda isso De forma alguma Você faz o que você quiser Você provavelmente é uma pessoa adulta Assistindo esse vídeo Mas Então é isso A gente fez aqui Uma lista dos nossos gastos fixos Pra vocês verem Se é interessante ou não E a gente também fez aí Um exercício de imaginação Pra ver se dá pra viver ou não Com o salário mínimo Se você gostou desse vídeo E achou ele útil Compartilha Passa pra frente Vamos aí chegar no 1 milhão de inscritos em 2020 Nossa 2020 É isso aí Volte sempre então Beijo Tchau 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 Tchau